Mais um espaço aqui, novo e com espécies, com animais, sempre contemplando o visitante. Exatamente, esta parte onde nós entramos agora, desde o Túnel dos Leões e esta parte toda que vamos ver, é recente, é recente desde 2015, foi um grande investimento que o Zú Santinácio fez, de maneira a alargar e a mostrar mais espécies ao visitante. Aqui estamos a começar pela Iana Malhada, temos um casal, um casal jovem, que esperemos que dê frutos em breve, e do outro lado temos o Cão Salvagem Africano ou uma beca. Nós nesta zona que estamos a entrar, quisemos então criar espaços muito amplos, muito grandes, queremos favorecer o comportamento natural dos animais e queremos convidar o visitante a colmatar a sua visita neste novo espaço, numa vista única e imperdível, que já lá vamos, que é sobre o Rio Douro. E aqui, depois daquelas lindas girafas, nós vemos qual animal? Nós agora estamos a ver o rinoceronte branco africano. Aqui também, esta zona toda que nós estamos a ver das girafas e dos rinocerontes, chama-se a savana africana. O que é que nós pretendemos aqui? Pretendemos ter várias espécies a coabitar, tal como acontece na savana em África, como nós conhecemos dos filmes, a televisão. Aqui temos três rinocerontes, podemos até ver ali um que está na lama, possivelmente vai-se esfregar na lama, até porque é que fazem isto os rinocerontes, que é para tirar o calor e também afastar mosquitos que possam querer ir para a pele deles e mordiscar. E aqui vamos também ver zebra, avestruz e outros animais que vivem em conjunto. Como vocês trazem novas atrações para o vosso zoo? Como é que é feito isso? Compra? Não. Todos os animais, todos os animais que estão aqui no zoo, todos os animais que entram e que saem no zoo, não são comprados nem vendidos. Todos os animais são cedidos de forma gratuita entre instituições zoológicas. Isto porque todos nós queremos o mesmo fim. Queremos a preservação das espécies, queremos o apuramento da espécie de cada um dos animais. Portanto, nós todos o que queremos é trocar animais entre nós de forma a que as famílias sejam mais puras e com mais interesse. Por exemplo, eu tenho aqui três machos, dois são irmãos e eu tenho que saber a fêmea ou as fêmeas que posteriormente vêm aqui para o zoo, têm que poder reproduzir com estes. Ou seja, não podem ter nenhuma relação de parentesco com estes animais. É para nós mantermos a espécie tal como ela deveria ser. Portanto, e como é que nós fazemos? Fazemos, há uma associação europeia de zoo e aquários, que tem a sigla, é ASA, que tem coordenadores com vários programas de reprodução e cada coordenador de cada espécie é que nos diz, sim, você vai receber a fêmea do zoo de Londres porque ela é a melhor fêmea para reproduzir com o macho que você tem aí. São eles que fazem esta troca e são eles que nos indicam que animais receber, porque eles sabem exatamente onde está o primo, a neta, a sobrinha de cada um dos animais que nós temos. Por isso é um trabalho, não é individual, não é só do zoo Santinácio, mas é um trabalho mundial. Estamos todos em conjunto a trabalhar nisto. E agora vamos ter com, nós chamamos de tapir, vocês chamam anta, que está aqui também, também da América do Sul, mais uma vez a refrescar-se. Nós somos um casal, é o Romeu e a Julieta. Olha! Mas que não acaba em tragédia, tem corrido muito bem. Eu acho que o outro está debaixo de água. Está, está a aparecer agora. Ah, me ouviu. E a paixão dos miúdos. Aqui os pinguins, os pinguins. Com esse calor? Essa é a pergunta que muita gente faz, mas curiosamente, nem todos os pinguins vêm do gelo, apesar de nós termos essa noção. Só existem pinguins no hemisfério sul. Estes pinguins são de anebolto, portanto é uma corrente fria que existe entre a Argentina e o Chile. Portanto, já são de climas mais tropicais. Estão habituados a temperaturas bastante mais elevadas do que o pinguim imperador que vive na Antártida. Tivemos 7 bebés este ano. Nós podemos ver que há pinguins brancos e pretos, que até têm uma risca aqui no pescoço, e depois há uns cinzentos. Os cinzentos são os bebés e até as penas parecem mais pelo. Estes são os bebés, é a maneira que nós conseguimos distinguir. Não se distinguem os mastas fêmeas, só através da análise de sangue, mas os adultos têm já, têm estas penas brancas, umas pintinhas pretas na barriga, arrisca a característica no pescoço. Nadam muito bem, usam as asas como barbatanas e não para voar. Portanto, é um tipo de aves que nada e não que voa. Que lago! Este sítio é a base da construção do zoo. O zoo começou logo com este lago, construiu-se este lago e fez-se o zoo à volta do lago. Na ilha central temos lemuros de cauda anulada, famosos pelo rei juliano do filme Madagascar. Temos 15 ou 16 elementos a viver. Eles adoram andar para ali a trepar, de posto em posto, de casa em casa. Passam o dia no chão com as caudas levantadas e as caudas levantadas é um sinal para se mostrarem ao resto da família, a dizer estou aqui, olha para mim, para ninguém se perder. E depois temos aqui vários patos ao longo do lago. As crianças também podem alimentar os patos. Nós pedimos para toda a gente não alimentar os animais do nosso zoo. Nós temos dietas próprias concebidas e pensadas para cada espécie e para cada indivíduo. Só podem dar em sítios onde nós colocamos o alimento. Nomeadamente aqui temos aí um bocadinho de milho que as pessoas podem dar aos patos. E pronto, tem esta paisagem linda aqui à volta. Do lado de lá estamos a ver o bar do lago. É um ponto de refeição, lanche, almoço, pequeno almoço, o que quiserem. Que tem esta vista maravilhosa para o lago enquanto tem a sua pausa. É muito importante. Estes também são bebés. Estes são maras ou leves da Patagónia. Vêm da Argentina e do Chile. Ali estão duas bebés. E eu tenho vista... Há duas mães com bebés. Por isso é capaz de... Vermos aí uma mãe com dois bebés atrás a mamar. Que espetáculo esse espaço aqui. Este espaço foi... Nós não podíamos deixar isto escondido para os nossos visitantes. O terreno onde o Zú Santo Inácio está acaba no rio. Nós temos um cais, inclusivamente. E não podíamos impedir que os visitantes tivessem acesso a este sítio. Este sítio é calmo. Este sítio tem uma brisa fantástica. Respira-se ainda o cheirinho do rio. É verdade. No meio da natureza. É incrível. Temos que ver o nosso rio dor aqui. Enquanto comemos uma sanduíche, bebemos um refrigerante. Um porto. Um porto. Aqui não podemos vender porto, mas poderia ser. Aqui poderia ser. Mas é um detalhe. É um detalhe importante. Podemos beber vidas alcoólicas, mas não podemos estimular bastante as vidas alcoólicas. Porque é um espaço destinado a crianças. Claro. Isso também tem a ver aqui com algumas leis. Exatamente. E portanto, acho que aqui é um sítio ideal para separar um bocadinho, para apreciar, para relembrarmos como é que foi a nossa visita e que animal é que gostamos mais, que é que gostamos de ver e estar nisto, neste silêncio e nesta paz que conseguimos dar aos nossos visitantes. E irmos para casa e tentar fazer dia após dia algo que a gente preserve os animais e a natureza. O facto de simplesmente pesquisarem um animal que está em vez de extinção e falarem dele alguém, já estão a fazer. Pode parecer que não, mas já estão a fazer. Porque estão a dar a conhecer o que se passa. E isso é o grande papel de cada um de nós. E é o principal papel do Zoo Santo Inácio. As pessoas têm que saber o que está a passar. Têm que saber, por exemplo, que o leão que nós vimos, é um leão que só existe em 200 animais na natureza e só existe em um sítio na Índia, que é a floresta doído. Se acontece um tornado, um incêndio, deixamos de ter leões asiáticos na natureza. Graças aos parques geológicos e as reservas e instituições semelhantes, poderemos, num futuro, repovoar a zona, se um dia isto acontecer. Por isso, é só isto, é tão importante as pessoas saberem, é tão importante as pessoas contarem a alguém, que contam a alguém e é assim que nós podemos ajudar. Foi muito bom te rever, uns anos que já cá estivemos, quase no início do nosso trabalho. Fiquei feliz em ver que vocês cresceram muitíssimo bem, com qualidade. E deixo aqui o meu convite para que você venha à Vila Nova de Gaia, venha visitar com a família, com o seu pai, com o seu avô, com o seu filho, com o seu neto. É um passeio imperdível. Eu recomendo, eu assino embaixo. Obrigada. Parabéns. Obrigada a eu. E até sempre, voltem. Se Deus quiser. Ok, obrigada. Porque afinal, assim é Portugal.